Oi, 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 oi Trompei ela no beco, ajoelha e me chupa Trompei ela no beco, ajoelha e me chupa Vem safada, vem bandida Vem safada, vem bandida Trompou foi os moleque, só tomou tapa na bunda Trompou só os moleque, tomou tapa na bunda Vem safada, vem bandida Vem safada, vem bandida Trompou o DJ Miller, tomou tapa na bunda Trompou o DJ Miller, tomou tapa na bunda Essa tarada que é peru, os amigos tá morão Com a TV ela fuma maconha Guat�be ela senta no pé Essa tarada é que é piru Os amigos tá mora Guat�be ela senta no pé Essa é só pirocadão Mete comprisão Só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na, você tá me deixando com tesão É só pirodadão, mete com pressão É só pirodadão, mete com pressão Soca tudo na buceta, me deixando com tesão DJ 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 Miller, solta a petaria Eita, a metralha dos baile, só mandelão Ela está louca, tá perdida, é quatro e vinte da madruga Trompei ela no beco ajoelha e me chupa Trompei ela no beco, ajoelha e me chupa Vem safada, vem bandida Vem safada, vem bandida Trompou foi os moleque, só tomou tapa na borda Trompou só os moleque, tomou tapa na borda Vem safada, vem bandida Vem safada, vem bandida Trompou o DJ Miller, tomou só tapa na borda Trompou o DJ Miller, tomou só tapa na borda Essa tarada que é peru, os amigos da morão Quatro e vinte ela fuma macuã Quatro e meia ela senta no penta Essa tarada que é peru, os amigos da morão Quatro e vinte ela fuma macuã Quatro e meia ela senta no pau Sentou, 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 sentou OI, 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 O Mete com pressão, é só piro, cartão Mete com pressão, soca tudo na boca Cê tá me deixando com tesão DJ, DJ, DJ Miller Solta a ptareia